Música Qual é o Ayurveda ideal de um ponto de vista da alimentação ayurvédica para 2 de fevereiro de 2020? Salve a manjá! Quintal na horta de casa, ótimo, isso foi uma boa pedida, ok? Ok? Vivendo com um grupo de umas 30, 50, 100 pessoas no máximo, que dê para ter, digamos assim, uma produção suficiente para o que a gente chamaria aí de uma pequena cidade, uma vila, ok? Porque tem coisas que, por exemplo, arroz, não dá para você plantar arroz negro para você, quando você planta arroz, feijão e tal, tem que ser para umas 20, 50, 100, 200 pessoas, tá? E aquilo dali foi plantado de acordo com a estação, sem usar muito adubo, agrotóxico ou qualquer... Claro que uma alimentação ayurvédica não vai ter agrotóxico, né? Mas a ideia do Ayurveda é que a alimentação, ela deve ser coerente com o que antigamente existia, que era que, ah, não está na estação dessa fruta, não está na estação disso, ok? Então, por exemplo, você deveria ter uma colheita de arroz e não três no ano, no sentido de que não é para comer necessariamente arroz o ano inteiro. Uma época é para comer trigo, outra época é para comer cevada, porque isso ajuda a gente a, principalmente esses grãos, a gente não passar o ano inteiro comendo o mesmo arroz, o mesmo feijão. Então, isso do ponto de vista ayurvédico não é muito natural. Bom, aí essa alimentação foi feita no fogão à lenha, porque, digamos, a lenha tem a capacidade de ir para não estimular o nosso agne, e dentro da alimentação ayurvédica não existe geladeira. Eu sei que, no ponto de vista da nossa cultura urpanóide, etc., isso é um grande desafio, mas uma coisa que a gente pode fazer, relativamente fácil, é pelo menos as batatas, cenouras, beterraba, pepino. Então, couve aí já não necessariamente vai dar, mas todas essas coisas que são mais cascudas, deixar elas fora da geladeira e comprar isso em uma quantidade que a gente não precise botar na geladeira. Isso vai implicar em você ter que ir no mercado das verduras a cada três, quatro dias, ok? Ah, isso é muito importante, talvez isso não tenha aparecido em nenhum vídeo até agora, Mas, antes de você fazer a comida, vale a pena você deixar uma meia hora ou uma hora esses alimentos, batata e etc., batata, cenoura, beterraba, nabo, rabanete, essas coisas que são enterradas dentro da água, nadando por, no mínimo, uma meia hora, de preferência uma hora. Então, quando você for botar o feijão lá, de molho ou qualquer coisa que seja, a uma hora antes da refeição, vocês vão ver que se vocês botarem isso lá para hidratar, para nadar, o cozimento vai ser muito mais uniforme, muito mais fácil e ele vai ficar muito mais fácil de ser digerido pelo próprio corpo, ok? Então, do ponto de vista do Ayurveda, não existe geladeira, nem para queijo, nem para nada disso. Você vai comer queijo, você vai naquele dia de manhã na padaria, que seja, ou qualquer coisa assim, e você compra a quantidade de queijo que você vai usar naquele dia para fazer o quibe, ou qualquer coisa assim. A ideia dessas coisas que são laticínios, na perspectiva do Ayurveda, pelo menos o Ayurveda mais indiano, quanto que isso existe na nossa realidade brasileira, hoje em dia já é baixo. Tem leiteiro na Índia até hoje, assim, cidade grande, nem tanto, mas... Ah, você tem um leiteiro que passa na tua porta e ele buzina lá. Ontem eu vi um vídeo de Mumbai, da polícia, digamos assim, educando as pessoas a buzinar menos na Índia, tá lá no Instagram. Ah, mas o ponto todo é que o leiteiro, com uma certa facilidade, passa na cozinha, ou na casa da pessoa. Então, um, evitar ao máximo botar coisas na geladeira prévio, e dois, pelo menos do ponto de vista do Ayurveda mais, digamos assim, humanitarista, aí você vê o quanto que você vai estar dando comida para mendigo, ou para pessoa morador de rua, de calçado, que você preferir chamar, quais são as outras questões em relação a isso. Mas, dentro da perspectiva do Ayurveda, toda comida que foi cozinhada naquele dia, deveria ser dispensada naquele dia. Se quem não comeu na casa, ou aquilo vai ser comida da vaca, ou aquilo vai ser comida do morador de calçada, ou aquilo você vai levar para algum lugar. Nenhuma comida no Ayurveda é guardada, a não ser que, eventualmente, você vai deixar aquilo para a sopa, e aí você vai ferver o feijão de novo, etc. A gente ainda tem uma geladeira, ela talvez apareça na gravação em algum momento, mas, do ponto de vista do Ayurveda mais para frentex, geladeira não é uma coisa muito necessária. Atualmente, a coisa que a gente mais usa geladeira é o coco. Quando a gente abre o coco, toma a água do coco, a gente põe o coco na geladeira, para esperar juntar um monte, assim, uns 5, 6, etc., para abrir eles e usar para fazer algum tipo de doce. Mas, é aquela história, se tem uma quantidade grande de gente comendo no mesmo lugar, num dia abre 20 cocos, e esses 20 viram doce, sobremesa, qualquer coisa que seja. Aqui, só coloca para fora de casa, congela. Então, dentro do Ayurveda, eu espero que vocês já tenham visto o vídeo do micro-ondas, eu fiz até com o fundo meio rosão e tal. Dentro do Ayurveda, micro-ondas é o destruidor Maha de Prana, e o congelador também não fica muito atrás. Não estou te dizendo que para você estar viajando, aí você foi lá na casa de pão de queijo, Megamate ou qualquer coisa assim, o cara pegou um prédio que você sabe que é congelado, e aí ele esquentou no micro-ondas. Ah, e para a questão disso, eu acho que a gente já falou. Forninho daqueles de resistência elétrica no trabalho tende a ser uma opção para esquentar. A comida dispensada pode ser usada também em composteira, composteira, sim. Então, não pode ir cozidos de composteiras domésticas. Bom, mas a parte de casca, o que não foi, o que tem alho e cebola não pode ir para o minhocário. A gente está avaliando a possibilidade de fazer aqui nessa casa, não exatamente uma composteira, mas uma fundeira, fazer um buraco na terra e depois jogar comida e depois jogar palha, que é um negócio lá de madeira e tal, serragem, acho que chama. Eu colocava alho e cebola na composteira. Se é minhocário, mata. Composteira não tem problema, eu acho que eu fazia errado. Bom, então do ponto de vista da questão da geladeira, o ideal seria não ter geladeira, o ideal seria ter fogão além. E, se for o caso, se você não tiver, as californianas comem alho e cebola. Ok, grato pela informação, não sabia disso. Doar comida na rua, talvez não seja uma opção muito problemática, talvez sim, dependendo do contexto que está, mas evitar guardar comida na geladeira e é aquela... Segura a onda aí que essa mensagem vai para você. guardar aquela comida na geladeira para a semana inteira, sabe, aquele esquema fazer no domingo para a semana inteira e tal. Talvez, dependendo do como a comida da rua você consegue comer, talvez seja mais válido comer uma comida na rua de vez em quando e botar um cominho ali, uma maçã lavada, qualquer coisa por cima mesmo que seja, talvez seja mais válido do que ficar comendo comida congelada, que é o conceito da gente de comida natural, né? Hoje em dia, quantas pessoas você não conhece que seguem uma alimentação mais natural e comem comida congelada natural? Do ponto de vista do evento, isso não faz o menor sentido. Comida natural e congelada não pode estar junto na mesma frase. Porque o congelador não existe na natureza. Eu sei que o sorvete foi inventado pelos chineses e eles afundavam aquilo na neve para conservar o arroz, mas veja bem, aquilo dali não é comida natural congelada. Então, isso é um problema, muito não só dos vegetarianos e tal, mas da galera que gosta de ir no natural. Muito da alimentação natural é uma alimentação pobre em prana. E também não estou defendendo aqui a alimentação viva, que é rica em prana, né? Tem toda a questão do Ayurveda, que o central é quem transforma aquele prana em disponível para você é o teu acne. Então, sobre a estocagem e etc. Existem algumas versões de geladeiras naturais. A gente estava aqui conversando com o Matuto outro dia e ele falou Antigamente a gente fazia isso. A gente pegava um barrozão, um jarrão, enterrava ele na terra e aí botava água dentro dele e aí botava um outro jarro dentro desse jarro e é como se você fizesse um... Como é que é o nome disso? Filtro de barro. Só que é para aquilo dali ser uma geladeira natural. A galera que é mais, digamos assim, sem eletricidade e etc. Isso ajuda a conservar tipo a couve, o brócolis e etc. A gente não chegou a fazer isso ainda aqui. Mas, sei lá, talvez algum dia a gente esteja com o nosso Ayurveda louco o suficiente para encarar esse tipo de coisa. Então, geladeira, não. Ah, alumínio na preparação dos alimentos também, não. Ontem a gente estava fazendo... Ontem, ontem, ontem. Estava fazendo um kiberê para aquela assadeira. O que você está fazendo aqui? Você é de alumínio? Como que você escapou? E tal. Aí a gente chegou na conclusão de que a única coisa que a gente ainda não tem na cozinha é um tabuleiro de inox. O resto tudo a gente já conseguiu comprar de inox, uso de vidro, etc. Então, usar alumínio na hora de preparar as coisas, não. Plástico filme, galera, pelo amor de Deus, não. Aquilo é um treco altamente cancerígeno. Não quer dizer que se um dia você comeu aquilo na praia, etc. Mas, sabe, todo dia, toda semana você embala o negócio e fica comendo aquilo com frequência. Essas pequenas contaminações vão dar efeito na gente quando a gente estiver com 40, 50, 60, etc. E aí? Então, por exemplo, melancia, que é um tema difícil. Melancia, o ideal é você ir num mercado que... Cara, você como um ET ayurvédico, todo mundo vai saber que você é esquisito. Fica tranquila, isso é certo. Seja porque você usa cajal, seja porque você passa um esprotetor na cara de cera de abelha e você fica meio marronzinho, etc. Depois você passa babosa na praia quando saiu do água. A própria cor, como aparece, que tem chumbo. Bom, essa parte do chumbo eu não sei. Eu sei que tem farinha, né, de mandioca ou qualquer coisa assim, mas não estragaram. Então, onde é que eu estava? Me perdi agora com o chat. Melancia, obrigado, melancia. Então, melancia é um terror, porque, cara, melancia é uma monofruta. Melancia e melão, a melhor coisa que você faz é tipo... A gente agora está indo para a academia terças-feiras. E aí, a princípio, esse vai ser o nosso dia da melancia. A gente sai da academia, passa na tendinha ali que é perto, compra melancia de preferência sem aquele plástico filme infernal, que além do ponto de vista digestivo do meio ambiente, aquilo daria uma tragédia gigantesca. E come um pedaço de melancia que você mirou assim, qual é a minha fome hoje? Essa ideia de fruteiro, verdureiro, etc. Hoje em dia, com o supermercado em Rio de Janeiro, São Paulo e tal, fica um pouco mais difícil. Mas a nossa barricada ayurvédica dá para... Nossa, aqui na cidade descobriram que eles colocavam adoçantes com seringa na melancia. Que coisa! É, assim, existem loucuras para todas as sortes. Mas quanto mais você produz o seu alimento, quanto mais você tem a sua hortinha em casa, melhor que você more em apartamento, plantar um orégano aí, plantar um manjericão, um tomilho, plantar um tomatinho cereja e tal, ajuda a gente a ter contato com a terra. Nesse lugar que a gente foi fazer Pantiacarma agora, de 2019 para 2020, uma das coisas que o doctor lá falou e que me chamou bastante atenção é que ele falou assim, esses peixes estão aqui, esses coelhos estão aqui, esse gato está aqui, para a pessoa ter uma noção de natureza, porque se a gente vive num mundo onde a gente está só com parede e televisão, a gente fica doente. A gente precisa de contato animal, a gente precisa de contato vegetal. Então, ter um pouquinho de horta na tua casa, não precisa necessariamente ser uma composteira, mas vai lá. Primeiro começa a separar os lixos, do reciclado, do não reciclado, depois você vai catar onde é que você vai levar esses lixos depois disso e começa a fazer alguma hortinha, alguma coisa que você tenha o contato. A flor também é muito bom, principalmente se você trabalha no computador. Eu particularmente adoro orquídeo, como que isso me faz bem? Então, você cultivar flor dentro de casa, cultivar planta dentro de casa, cultivar hortaliça, não. Temperos, isso ajuda a gente a ter contato com o pulso do prana, olhar para aquilo, regar aquilo, conversar com aquilo, por exemplo. Essa daqui não, a que está lá embaixo, virou para mim e falou não, eu estou muito cheio de putão ainda, se eu ficar aqui em cima eu vou morrer, me leva lá para baixo. Desenvolver essa escuta com o mundo animal, com o mundo vegetal, é muito importante para a nossa apuração de uma ayurveda mais profunda. Foi? Sim? Namastê. Então, vamos lá, considerações, por favor. A planta pode ser um altar espiritual? Pode, é bem-vindo. Só não pode ficar com coisa velha dela morta, você tem que tirar as coisas que caíram, etc. Música 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 Legenda Adriana Zanotto